Música Aproximar a universidade das pessoas, onde quer que elas estejam, é um dos desafios de quem faz extensão e também de professores e estudantes de música da URGS. Desde 2006, eles desenvolvem o projeto Sarau no Hospital, que realiza oficinas e recitais para diversos pacientes. Viemos aqui, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, para conhecer um pouco melhor esse projeto. Música O projeto Sarau no Hospital é um projeto para trazer música para pacientes e acompanhantes dos pacientes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ele é feito como um projeto de extensão e escolhemos justamente o Hospital de Clínicas porque é o Hospital Escola da URGS. A ideia do projeto é trazer os colegas do curso de música, os professores ou até a comunidade geral, quem está fazendo música e vir tocar para os pacientes no hospital. Quando eu tive a oportunidade de morar no exterior, eu estudei fora, em Nova York, a minha escola, onde eu fiz o mestrado e doutorado, organizava uma série de apresentações dos alunos em diversos hospitais e lares de terceira idade. Eu participei muitas vezes, sempre pensando em fazer o bem para outras pessoas, mas me dei conta que isso também não só ajudava aquelas pessoas para quem eu estava tocando, como também ajudava a mim no meu crescimento pessoal. Então eu resolvi, no meu retorno ao Brasil, quando eu reassumi meu posto de professor na URGS, A ideia foi criar um projeto aqui, também para levar esse benefício para os pacientes daqui, mas também para que os nossos alunos aprendam a desenvolver esse tipo de trabalho e que nas carreiras deles, eles também nunca esqueçam que eles têm que aproveitar parte do seu tempo e do seu talento para levar para aquelas pessoas que não vão ter condições de assistir eles num teatro, num palco. Muitas vezes eles têm contato com um gênero musical que eles não estão muito acostumados, às vezes vem gente da música clássica, vem gente da música popular, vem tudo que é tipo de música para o hospital e são vivências novas dentro da música para esses pacientes e dá para ver que eles adoram muito. É importante porque sai um pouco da rotina do hospital, eles ficarem mais alegres, mais soltinhos, não pensam tanto na doença, então tem que ser assim mesmo, tem que trazer alegria para eles. Eu venho no hospital terças e quintas, na sede aqui do Hospital de Clínicas, na quarta-feira eu vou no CAPES, que é o Centro de Atenção Psicossocial, ali na Rua São Manuel, e na sexta eu vou na Unidade Álvaro Alvim. Aqui no hospital a gente vem em quatro salas, a gente vem na recriação infantil, na recriação adulta, na oncopediatria e na psiquiatria, e fica uns 30, 40 minutos com o convidado, daí fala um pouco do projeto, fala um pouco do músico e explica um pouco. Há pacientes também que não conseguem virar essas salas, que ficam nos leitos, nos quartos. Então quando nós temos algum grupo que tem maior volume sonoro, por exemplo, um quinteto de saxofones ou um coral, que é um grupo que tem mais volume, mais barulho, a gente leva esse pessoal para se apresentar nos andares, nos corredores, porque aí a gente consegue que a música deles chegue até todos os quartos e pegue aqueles pacientes que não conseguem frequentar as salas de recriação. É muito importante trazer um pouco de carinho, um pouco de música aqui para dentro do hospital, fazer uma atividade diferente na semana. Todo mundo que vem, vem super afim de passar carinho e passar um pouco de felicidade para eles. Eu acho isso muito importante de falar, porque não adianta vir a música clássica, vir o instrumento, se as pessoas não conseguem interagir com as crianças e com os familiares. Porque depois que termina a música, eles passam os instrumentos para as crianças poderem manipular. Às vezes saem da música clássica, tocam uma música mais infantil. Então o ambiente fica muito gostoso, assim, com a vinda da música clássica para dentro do hospital. Nós já tivemos, assim, ao longo desses 10 anos, um benefício para mais de 4 mil pacientes. E nós sempre fazemos um levantamento, entrevistas com os pacientes, com os médicos, principalmente com os enfermeiros, para ver de que forma isso está refletindo. O resultado é ótimo. E apesar de que isso não é uma terapia, no sentido de que não é um remédio, aquele tratamento que o pessoal vai tomar, ele tem uma função ludicoterapêutica. Ele ajuda, muitas vezes, na terapia do paciente e também alivia alguns sintomas de dor. Há já estudos comprovando que o uso de música em hospitais contribui na cura. Eu acho que a música tem esse papel fundamental. Eu não imagino o nosso trabalho, que é lúdico-terapêutico, sem a presença da música. E todos estão, assim, maravilhados com isso. Ajuda eles a passar por um período que é um período difícil, né? Aquele que a gente está no hospital, está enfrentando uma doença, não é fácil para ninguém. Então, se a gente pode ter, pelo menos, algum tipo de alívio, como a distração musical, por que não, né?